Deu Cranha Prazer, prazer, prazer Certo, prazer Certo, prazer DJ, DJ Falei Damos um aplauso Olha que bom Cranha 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 Senegal! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu soube que a tira me gostou muito. O que é isso? 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 Inferno! 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 Um abraço forte para o equipe! Virgínia! O seguinte equipe é o equipe... Deliver! O equipe... Inferno! 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 Amém! Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL E o último equipe a participar, o equipe que se ajudou no ano e no ano, é o Equipo de Urano! Urano! Tua! Uno, três! Tua! Tudo! Tua! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL